Olá, meus fãs, meus amigos, pessoas queridas que me acompanham nas redes sociais. Estou gravando esse vídeo rapidinho pra dizer a vocês que eu estou bem. Como todos sabem, eu saí da fazenda essa manhã. Estou em casa, já fui abraçada pelos meus filhos, pela minha mãe querida, estou na companhia deles. Estou em paz, estou bem. Dentro, em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais, eu ainda não posso falar, mas quero deixar vocês bem tranquilos. E quero, principalmente, essa é a razão principal desse vídeo, agradecer. Agradecer a cada um de vocês pela empatia, pela defesa, pela solidariedade, pelas palavras de carinho, pelo apoio, pelo amor que vocês dedicaram a mim e dedicam ainda a mim. Sem vocês, eu nada seria. Obrigada a cada um de vocês. A gente vai voltar a se falar muito em breve. Só quero deixar o meu muito obrigado a vocês. É tudo o que eu tenho a dizer por enquanto.